Com um segundo erro, gravíssimo, do mesmo assistente do senhor Mário Mendes. E vai o Favorski. Favorski pode ir para a baliza. Vamos ver o que faz. Passou para o adversário. Ainda Favorski. Outra trinta. Vai vir a par. Um gol. Grande golo do Favorski. Um espetáculo da luz. Vamos rever. Pé direito da bola. 0-1 está batido. Lá vai o Favorski. Advantando uma pressão do Bruno. Dribulou o Bruno. Agora sim, vai bater pelo meio dos jogadores do Maga. E desta vez não podia fazer nada. Um grande golo para levantar o estádio. Um jogo magnífico, Manuel de Oliveira. Bem, é uma jogada magnífica. Uma jogada individual. E para o Favorski, tinha um jogador no plano de direito. Mas foi para a jogada de um para um. Apareceu de outro jogador. E a ponta final é extraordinária. É que ele simula o remato com o pé esquerdo.